E fala galera, beleza? Galimana aqui, trazendo pra vocês, mano, mais um vídeozão maroto de Forza Horizon 4, galera, isso mesmo. Rapaziada, hoje eu estou aqui com o VTK Gaming, meu parceiro aqui, pra trazer pra vocês, mano, um vídeo muito top, tá ligado? Estamos de volta aí com a série do Racha dos Famosos, é, a gente gravou muito disso lá no Forza Horizon 3 e agora estamos aqui no Forza Horizon 4 pra fazer igual, tá ligado? Estamos aqui com o GTR do Greg Ferreira, que eu vou estar no pilote, e meu parceiro VTK está com a BMW i8 do John Vlogs, dá um salve pra galera aí, VTK. E aí, rapaziada, aí, curtiram os carros, mano? Os carros tá da hora, hein? É, tá pesado, o Racha vai ser pesadão, galera, o canal do VTK tá na descrição, depois quando chegar no final do vídeo, vai lá no último vídeo dele, tá ligado? Se inscreve no canal e comenta VTK viado, demorou? Mano, o bagulho é louco, tamo junto, bora pro Racha, vamos explodir o like, quero dois mil likes nesse vídeo, tá ligado? Se você não deixar o like, um gambá albino vai entrar na madrugada e comer seu dedo. E bora pro vídeo aí, que o bagulho é uma bomba, vamos aqui, vamos ver, Teca? Bora. Vambora então, maluco. Eita, o bagulho aqui já sai, já sai como? Já sai pesante, hein? Já tá emprazado, filho. É, maluco, ó, é o seguinte, nós vamos tirar o Racha lá no retão, tá ligado? Então, é só ir reto aqui o tempo todo que nós saímos lá no balão, né? Vamos pegar um pouquinho da praia, depois a gente vai sair lá no balão, demorou? Beleza, mas será que esse GTR vai aguentar aí oito brabo aqui, velho? Sim, mano, dá uma puxada aí pra eu ver se eu consigo buscar você, vai. Segura. Chama, meu irmão. Eita, mano, o bagulho tá... Tá pesante, hein? Tá embrasado, meu irmão. Nossa, mano, o bagulho tá top. Tá no volante, tá no volante também ou tá no controle? Não, tô no controle. Ah, pesadão, tô aqui no volante. Tão acelerando quente, moleque. Mano, esse carro aqui, velho, eu achei que ele ficou... Ficou diferenciado, né, mano? Eu nunca tinha visto uma i8 assim. Mano, ficou bonita, velho. Pior que ficou da hora a i8... A i8 com envelope dourado ficou top demais, mano. Cê é louco. Não, mano, ainda mais o GTR com... O GTR novo, né, com a... Com o clássico, né? É, mano. Com o juiz clássico aí. GTR novo com o bagulho do Brian aqui, pesadão aí, galera. Opa! Meu Deus do céu. Opa, já vai aí? Foi mal, mano. Fui dar uma mexida aqui no mouse aqui, velho. Pô, a galera viu o carro aí, rapaziada. Pesado. Mano, o pior que é, aí vai aguentar a chuva aí? Mano, acho que vai. Vamos dar uma puxadinha? Bora. Bora, então vamos, vai. Até no castelo. Vamos dar uma puxadinha até no castelo aqui ali na frente, ó. Até o castelo? Beleza. Nossa, o pior que os carros estão correndo, hein? Hã? Pega 300 brincando, mano. Nossa, o meu também, mano. Meu também está pesado. Pegando 300 brincando, mano. Caralho, olha. Mano, vai dar um racha top isso aqui, hein? Nossa, mano, eu estou na dúvida. Qual que deve ganhar, hein, mano? Mano, eu não sei. Galera, é o seguinte, a gente teve que fazer uma parada muito peculiar aí. Porque o GTR, galera, se você deixar ele tunado, não dá pau com a i8. Então nós tunamos os dois no talo e vamos ver qual ganha, né, Veteco? Isso. Nós dois tunamos a i8 e o GTR aí pra gente ver qual que é a tunagem melhor, né? Pois é, mano. Porque se deixar o carro, como fala, se deixar a i8 original não dá muita racha, né, mano? Não, vai ficar muito sem graça. Não vai ter aquela disputa. Aí vai, vai... Só de falar a mesma as pessoas já sabem qual que ganha, né? Pois é, mano. Mas a gente está aqui pra mostrar. Mano, a câmera de dentro do GTR, mano, é a coisa mais linda. Passa aí na frente aí. Mano, é bonito, hein, velho? Demais, mano. É lindo demais, velho. Vou até olhar aqui a da i8. Nossa, mano. O painel interno da i8 também é chave, maluco. Nossa, muito, velho. Olha o painelzinho dele digitalzão, mano. É, bem top. É louco. Ó, como é que passa, velho. Meu Deus. Já vai? Vai. Parece que eu fui, maluco. Cê é louco. Negócio de uma plaquinha, hein? Tive que dar uma reduzida aqui muito louca. Uma segurada no volante aqui, mano. O volante tremeu aqui. Cara, me apaixonei. Me apaixonei por esses carros, velho. Mano, é da hora as naves, né, velho? Nossa, mano. Imagina a gente andando assim. Na vida real, hein? Uma naveira dessa. Nossa, você é louco, mano. Mano, eu ia querer só entrar dentro, não ia querer nem passar de 60 por hora. Eu ia querer só andar. Se eu entrar numa GTR dessa, eu já zerei a vida, cara. Imagina. Nossa, mano. É sinistro esses carros. Ainda mais... Se eu ouvisse esse carro ligando aqui, velho... Mano, na moral, e os backfire do GTR, mano? Os estralos que ele dá? Só pá. É, o bagulho é top, mano. Ó. Brasa aí, pô. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Vamos quebrar pra esquerda aqui já, ó. Pesado e já chegamos no balão. Opa, foi mal. Vai na frente aí, que você manja mais. Chegamos no balão aqui. Agora é só fazer meio balão aqui, ó. Já puxa no drift, então. Nada, tá de boa de fazer drift aqui. Tá com os controles ligados aqui. Senão, se não, puxa... Depois eu vou desligar os controles, né? Vamos puxar um drift, mano. Beleza, beleza. Demorou? Demorou, demorou. Encoça na beira aí. Vamos que vamos, ó. Ó o bichão aí, ó. Galera, menor de três, né, ô VTEC? Melhor de três. Melhor de três? Então demorou, mano. Então vamos que vamos. Lembrando aí, corretão... Nossa, tem fogado. É desse balão até o outro balão. Quem chegar primeiro, ganha. Demorou? Partiu? Até o outro balão? É, até o outro balão, sim. Vamos lá? Vamos lá. Vai na buzina, na terceira buzina, hein? Beleza. Bora, vai. Segurei oito, mano. Mano, aí eu tô andando, hein? Tá andando pra caralho os dois, velho. Nossa, mano. Nossa senhora, o pega vai ser insano, hein? Acho que a batalha aqui vai ser entre quem tem mais final, hein? Né? Tá chegando, hein? Tô pegando o vácuo aqui, maluco. Tô pegando o vácuo aqui no bagulho, hein, meu parça? Vai, oito. Vai, malandro. É daqui a salve o jovem, assim. Vai, mano. 425 por hora eu tô, mano. Nossa senhora, 426, mano. Chama. Nossa, vou até varar. Tchau, BTK. Falou, mano. Ainda tô na disputa, parceira. Nossa, mano. Você tô vendo você do outro lado aí. Eu tô andando quente aqui, hein, mano. Vamos passar, hein? Vamos passar, hein? Nossa senhora. Passei. Passei, passei, passei. Nossa, mano. Esse carro aqui, ele não tem curva, mano. Ele não tem curva. Não. Não. Ganhei. Nossa, malandro. Primeiro foi minha. Caraca, meu irmão. Que top, hein? Mas deu um racha, hein, mano. Deu um racha pra caralho, mano. Deu um racha insano, emocionante esse. Esse foi emocionante, mano. Esse foi doido. O problema desse carro aqui, mano, com a tonagem que ele tá agora, eu não sei se o carro é assim, mano, mas ele não deu curva, você viu, né? Ah, o meu também não tava dando, não. Eu tinha que segurar bastante nas curvas. Nossa, eu segurei pra caralho. É porque eles tão muito fortes, BTK, por isso. Tão fortes demais. Deu quanto de velocidade? Qual que é o máximo de velocidade que deu aí, galera? Deixa aí nos comentários. O meu eu nem vi, mas até a hora que eu vi foi 425, mano. Eu quero a galera comentando aí qual que foi o máximo, velho, de velocidade. que deu, mano. Esse carro estralou, mano. Mano, ó, vamo que vamo, então? Vambora, terceira buzinada, vai. Vai. Nossa, véi. Mano, do céu, esqueci de engatar. Vamo que vamo, mas ó, vamo embora. Ah, eu tenho mais uma acelerada aqui, mas você quer? Caraca, não, aqui, malandro, é racha de rua. Pega de rua, não tem isso daí, não, malandro. Eu fiquei com dó, mano. Ei, tá o trem passando, viado. Tô o trem, mano. Nossa, não tô vendo nada. Só vi o fumacê. Vai ficar, mano? Ah, vou nada, maluco. Vai, 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 vai. Eu tô acelerando quente aqui, meu parça. Nossa, nossa, nossa. O carro não tem curva nenhuma, zé. O carro não tem curva nenhuma. Ah, moleque. E aí que eu fiquei pra trás ainda, hein? O cara caiu no barranco ali, no podrão ali, ó. Ah, eu não tenho culpa nenhuma, mano. Vamo fazer o seguinte, então. Já que você vai perder essa, vamo fazer melhor de cinco, vai. Melhor de cinco é melhor. Vou fazer melhor de cinco, então. Vou fazer melhor de cinco. Caralho, mano. Nossa, foi foda, véi. É, ali nessa... Se eu virar muito, mano, ele perde o controle. Eu vou te dar, eu vou te dar um bisu aqui nesse retão. A primeira curva vindo e a primeira curva voltando, cê sempre tem que frear. Tá? Eu solto acelerador. É, mas tem que frear mesmo. Porque depende do carro, não precisa, mas esses carros precisam. Pior que embrasou total, mano. Mas cê tava muito estourado na frente, mano. Cê viu, mano? Pior que, tipo, a curva até era de boa, o carro que não vira mesmo na velocidade, véi. Bora, então tá dois a zero pra mim, então, hein? Vai. Beleza, vou ver. Hum, vai lá, cê conta, né? Vai, 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 vai. Quero ver agora, hein, Beté. Agora é o brabo. Eu vou falar pra cê quando tiver que frear, beleza? Beleza. Tá andando isso aí, mano. Ah, os carros tão embrasados, mano. Caraca, meu irmão. Eles tão muito pareados, mano. Tá demais, mano. Tem que tomar muito cuidado nessas curvas. Eu até sei qual curva que é, já. Ainda não, é lá na frente. Sem ser essa, na próxima. Deixa eu ver. Vai, 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 vai. É agora. Ah lá, tá vendo a curva dele? Ah, eu também. Eu também saí um pouquinho. Nossa, o carro bambiou ainda, mano. Eu custei controlar ele ali, véi. Vai que agora ainda tá disputado, mano. Tá, dá racha ainda, dá pega. Tô te pegando. Tô te pegando. Nossa, não. Não. Nossa, mano. Lúbia. Meu Deus. Nossa, me perdi totalmente ali agora, véi. Ah, Zé. Ah, agora foi você. Agora foi você. Eu tive que dar... Mano, essa eu tive que dar muito segurada porque o carro tava saindo muito, véi. Nossa, mano. Essa daqui foi tenso, mano. Não, não, não. Agora sim, véi. É bom virar esse jogo, mano. Só quero ver, hein, maluco. Só quero ver, hein, qual é que vai ser do corre, hein, mano. Vamos lá. Falta duas, né? É, falta duas. Se você ganhar essa daqui, aí vai pra neguinha. Bora. Vou pro outro lado, vou pro outro mais esse lado aí. Opa, opa, opa. Vai lá, encosta aí. Demorou, vamos que vamos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Comentem aí quem que vocês acham que vai ganhar, hein. Vamos que vamos, vai. É isso aí. Ô, meu Deus. Apertei o start aqui, muita emoção. Um, dois, três. Vai. Ô, a arrancada desse aqui é bem melhor, né? É, mano. A arrancada dele é muito violenta. Agora é de puta mesmo. Concentração aqui agora. Ó, tá vendo como é que ele quer... Eu vi as bombeadas, eu vi. O meu também, hein. O meu também tá desse jeito. Nossa senhora, o bicho tá embrasado demais, ó. Nossa senhora. Que que é isso, malandro? Segura, segura, segura. Não, o carro se perde. Tem que frear aí na frente, hein. Relaxa. É agora. Nossa, agora foi lindo. Agora foi lindo, hein. Agora foi lindo, foi lindo, foi lindo. Nossa, sumiu na minha frente. Agora eu freiei demais, mano. Não, é pior que se eu, tipo... Eu fico pensando assim, se eu frear demais, ele me passa. Eu também, eu fico assim. Se eu frear de menos, eu não passo. Se eu frear demais, ele some. E se eu acelerar, eu saio da pista. É, mano, é difícil essa parada, velho. Vai sair aí não, hein, nego. Tô chegando. Ah, dessa aqui não. Sai, sai, sai. Nossa. Tô aberto. Meu Deus do céu, velho. Eu tô na minha faixa aqui de casa. Matando na parede, viado. Ah, eu também bati. Matando na parede, viado. Ah, maluco. Ganhei, não teve jeito não, velho. Ah, não, mano. Qual foi, velho? Não teve jeito não. Bati dando finalzinho ali, mano. Vem aqui, volta aqui no túnel aqui. Vem me dar um beijinho aqui, velho. Certeza, velho. Deixa eu te dar o C daí dessa situação aí, deplorável. O que aconteceu aí? Caralho. Vamos ver o que aconteceu. Nossa, galera. Olha o que o cara conseguiu fazer com o carro dele aqui, ó. Pô, eu andei no túnel, na parede do túnel, velho. Não quer sair daí não, velho. Já, já voltou. Caralho, foi deplorável essa, mano. Essa foi triste, hein. Nossa. Essa foi triste. Foi um final legal, valeu a pena. Foi top. Vamos fazer agora o seguinte, vamos tirar aqui a... Só pra nós dar uma brincadinha, né? Vamos tirar aqui a controle de tração, estabilidade e só isso. Beleza, vamos ver se o carro dá pra fazer um drift. Meu já tá do jeito. Será que dá pra fazer um drift esse balão aqui, mano? Será? Tomara, né, Zé? Vamos ver, hein. Opa, já deu errado aqui. Ixi, pera aí. Pera aí que bagulhinho. Cadê o ônico? Tava aqui em brasa. Ih, o meu tá tenso. Tá 4x4, né? Você tá 4x4? O meu tá. O meu não tá dando, não. Ah, dá pra fazer um pouquinho, ó. Um pouquinho, só vai no de leve. Vai só no de leve, ó. Aquele powerslide, maroto. Vamos ver. Já lambi. Lambi a cerquinha já. Ih, maluco. Nós é muito ruim no drift, vai ter que cá. Dá, não. Eu também tomei pra caralho, mano. Vou tentar fazer mais uma vez aqui. Vamos ver. Vou até assistir. Pera aí, deixa eu sair daqui. Vai. Ó. Que isso, mano. Vou até fazer junto aqui. Nossa, eu tô fazendo lindo agora. Fiz um lindo agora. Fez um bonitão? O meu foi lindo. Vou até parar agora pra não fazer mais isso aí. Tentar fazer mais um aqui. Vamos tentar, vai. Vai lá. Última vez agora, hein. Vou até vir do outro lado aqui pra não fazer isso aí. Ah, não deu não, mano. Já era. Uau, mano. É isso daí mesmo. Tamo junto, VTK. Vamos gravar mais vídeo. É nóis. E galera, se inscrevam no canal do VTK lá, mano. O link tá na descrição. E vai tá na bolinha aqui também no final do vídeo. Vamos lá ajudar o mano. Tá postando bastante Furs agora, tá ligado? E, né, vamos gravar bastante vídeo junto, né, VTK? É isso aí, mano. A gente tá sempre junto aí, gravando. Agora é só parceria agora. Agora nós vai ser pesadão aí, mano. O bagulho vai ser louco, hein. Tamo junto. Tamo junto, velho. É nóis.